Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos agora à penúltima questão da lista de oscilações, questão de número 14. Consiste em uma aplicação muito interessante de oscilações com presença de amortecimento. Na verdade, nos oferece uma proposta de arranjo para determinação da constante de amortecimento a partir de um tratamento de um pêndulo simples com presença de amortecimento. Tudo bem? Vamos à questão, então. Questão de número 14. Seu professor de física lhe deu os seguintes aparatos para fazer uma experiência de física. Fio de barbante e uma bola de gude. A experiência consiste em utilizar a física de um pêndulo simples pela modelagem de um sistema oscilante amortecido para determinar a constante de amortecimento e o tempo de decaimento desse sistema físico. Vamos supor que você trabalhe com um comprimento de fio de 1 metro. Distância essa do centro de massa da bola de gude ao ponto de sustentação. Suponha que a sua bola de gude possua uma massa de 20 gramas. Muito bem. Agora vem o pulo do gato. Agora você liga um ventilador que produz uma rajada de vento de 10 metros por segundo. Quando posicionada em direção ao pêndulo, o ventilador faz com que a bola de gude fique em equilíbrio em um ângulo de 5 graus com A vertical. Supondo a força de arrasto A como sendo modelada por aquela expressão que nós já conhecemos, menos B e B, determine o valor da constante de amortecimento B, o tempo de decaimento tal deste pêndulo e quanto tempo levará para a amplitude do pêndulo chegar a 1 grau. sai de 5 graus aqui nessa situação, o ventilador ligado. Quando o ventilador é desligado, então ele passa a oscilar e a amplitude angular vai diminuindo com o tempo até que chegará o momento em que a amplitude será igual a 1 grau, ou 1 quinto da abertura angular inicial, e quanto tempo levará para que o sistema atinja essa configuração. Bom, ok. Então, esse é um problema adaptado do nosso livro texto, o Typler, poucas alterações. aqui, vamos dizer, até colocou o problema um tanto bonitinho demais, com algumas informações a mais do que o necessário, mas ainda assim, sem sombra de dúvidas, trata-se de um problema bem interessante e, para resolvê-lo, nós vamos precisar mobilizar os nossos conhecimentos desde um nível bem básico, vamos vendo o passo a passo da representação, da construção de argumentos, da própria construção de representações, os modelos que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Tudo bem? Ok. Muito bem. Como de costume, em problemas dessa natureza, nós fazemos um esquema, uma representação pictórica da situação, que consiste em a representação de um pêndulo simples, ou seja, as dimensões do objeto não estão em questão, dadas em relação à dimensão do comprimento do fio. Temos aqui a representação do comprimento do fio, da massa da bolinha, da velocidade da rajada de vento, ok? Da abertura angular, portanto, exagerada, em uma representação para 5 graus, mas, tudo bem. Bem, é interessante, oportuno, necessário, fazer a representação do diagrama de corpo livre desse problema, né? Então, vamos olhar detidamente aqui em relação às forças que atuam sobre a bolinha de gude, tudo bem? Temos força de contato via tração, temos uma força de arraste aqui, por conta da rajada de vento e a força gravitacional. Então, nessa configuração, essa bolinha está em equilíbrio. Vamos precisar fazer uma decomposição de forças, para tal, é sempre interessante deixar explícita aqui a nossa representação do sistema de eixos coordenados com o qual nós vamos trabalhar. O que nós queremos determinar? O valor da tração no fio como parte do problema, o valor da constante de amortecimento, tempo de decaimento e o tempo para o qual a abertura angular chegará ao valor de um grau. Então, feita essa representação muito comum em problemas de mecânica, feita a representação dos dados do problema e das incógnitas a serem determinadas, o que temos? Sabemos que vamos partir de uma configuração e um problema de estática de ponto material para o qual o corpo está em equilíbrio nessa configuração. Fazendo a decomposição padrão, na horizontal vamos ter a força de arraste e uma componente da força de tração. E na horizontal nós vamos ter a outra componente da tração contrabalançando a força gravitacional sobre a bolinha. Então, de tal forma que, de maneira não surpreendente, temos que a força de arraste é igual a T tração vezes o seno do ângulo de abertura, sendo a tração igual a mg cosseno teta, temos que a força de arraste é igual à força peso multiplicado pela tangente do ângulo teta zero. Está faltando uma representação aqui de subscrito. Dito isso, quem nós temos? Nós temos a massa, a gravidade local nós vamos assumir 9,8 metros por segundo ao quadrado que é a tangente de 5 graus e a velocidade de 10 metros por segundo. Então, eu não fiz a subscrição detalhada, mas o valor final da constante de amortecimento possui esse valor de 1,71 vezes 10 a menos 3 quilo por segundo de acordo com o sistema internacional de unidades. Muito bem. O tempo de decaimento. Bom, se nós temos a massa da bolinha e nós temos a constante de amortecimento, certamente nós temos a constante, o tempo de decaimento. Então, isso aqui faz sentido dimensionalmente falando, ou seja, a massa por constante de amortecimento tem dimensão de tempo, faz sentido dimensionalmente falando e faz sentido fisicamente falando, uma vez que quanto maior a constante de amortecimento, menor será o tempo de decaimento, necessariamente. Temos a relação que pela expressão da constante de amortecimento temos essa dependência algébrica conceitual e essa substituição nos fornece um tempo de decaimento de 11 segundos e meio. Então, muito bem. Dado o tempo de decaimento nós temos como prever o declínio de amplitude de um sistema oscilante amortecido. Ok? A expressão é a amplitude no tempo de um sistema oscilante amortecido é igual a amplitude inicial vezes uma exponencial real real de argumento negativo dada por T um tempo sobre dois Tau onde o Tau aqui é o tempo de é a constante de amortecimento. Bom, então o que temos aqui? Nós queremos determinar o tempo para essa configuração final 1 grau 1 grau configuração inicial é 5 graus 1 grau sobre 5 graus é igual a 0,20 que é igual a exponencial de menos T sobre 2 Tau então fazendo aqui a operação para determinar exatamente aqui o T o T vai ser igual a menos 2 Tau multiplicado pelo log de 0,20 que vai ser negativo tem um sinalzinho menos aqui fora o que vai nos dar um tempo de 37 segundos mais de 37 segundos para obter essa configuração final será que vai passar mais de meio segundo oscilando? Está certo que 1 grau já é uma abertura angular bem pequena mas pode ser que esse tempo esteja pouco alto o que nos leva a crer que a constante de amortecimento foi subestimado e consequentemente o tempo de decaimento como sendo inversamente proporcional ao constante de amortecimento esse tempo de decaimento foi superestimado que ajuda a explicar parcialmente esse tempo que eu acho que está um pouco alto demais mas além da montagem todo desse esquema aqui pessoal isso nos atiça a pensar de maneira experimental para determinar de maneira empírica o valor dessa constante de amortecimento e poder com isso fazer previsões sobre o que acontece com esse sistema físico oscilante problema bem interessante espero que vocês tenham gostado tudo bem aqui